Um projeto desenvolvido em Capão Redondo, no extremo sul da cidade de São Paulo, se dedica a resgatar crianças e adolescentes de situações de risco, como envolvimento com drogas e com crime. Esse programa também procura ajudar famílias em áreas como saúde, moradia e até assistência jurídica. Foram muitas horas de conversa com a psicóloga até o José organizar os sentimentos. Eu estava perdido na cocaína, na bebida. Sozinho eu não tinha conseguido não. Acho que eu já tinha passado dessa para outra. José nem andava direito quando chegou aqui há um ano, de tão debilitado que ele estava. Foi trazido pela irmã. Hoje voltou a ter independência, com uma vida que nem sonhava mais ser possível. Graças a Deus estou trabalhando, estudando, coisa que eu não imaginava que ia acontecer depois de tudo que eu passei. O apoio veio desse projeto, que atende a moradores do Capão Redondo, no extremo sul de São Paulo. O trabalho aqui começa a partir da criação de vínculos e diagnóstico de necessidades específicas em várias áreas, como saúde, assistência jurídica, social, emocional, de moradia. A gente tenta estar junto, caminhando, indo até a casa dessas pessoas, entendendo a realidade das pessoas, porque a gente só vai conseguir, de fato, mudar quando a gente entender a realidade dessas pessoas, quando a gente entender, de fato, o que aquelas pessoas estão passando. Em cinco anos, cerca de 500 pessoas foram atendidas aqui, direta ou indiretamente. Mas os fundadores do projeto Sonhar, observando caso a caso, perceberam que traumas na infância, situações mal resolvidas, levavam na vida adulta a problemas como abuso de álcool, de drogas, ou levavam à criminalidade. E por isso que esse ano eles resolveram mudar o foco. Agora, prioritariamente, o atendimento será com crianças e seus familiares. Antecipar soluções, antes que as consequências sejam ainda mais graves e profundas. 26 crianças de idades variadas e as respectivas famílias já estão nesse trabalho. Elas chegam por indicação da justiça, da unidade de saúde próxima, de outras organizações, ou porque são vizinhas mesmo. Os meninos da periferia, eles são muito carentes de referência, boas, boas referências. Então, eu acho que quando esses caras vêm pra cá procurar ajuda, na minha concepção, eu acho que eles estão pensando assim, eu tenho uma chance. Se esse cara teve uma chance, eu também tenho uma chance. É que o Marcos, fundador do projeto, ao lado do Alex, tem uma história e tanto. Na adolescência, acabou na bandidagem, assaltava. Mas um dia, numa reviravolta, largou as armas e voltou a estudar. Se formou em letras, virou professor, escreveu livros e dá palestras pelo mundo. E aqui é onde ele encontra essa opção entre escolher estar no crime e escolher realizar os sonhos dele. Porque você vai ouvir uma série de pessoas dizendo, não é possível, não é possível, não é possível. E não sabendo que era possível, foi lá e fez. E não é possível, não é possível, não é possível. E não é possível, não é possível, não é possível.